Olá, aqui é o Matheus Santana do Zona de Progresso, e nesse vídeo eu vou compartilhar os 9 melhores hábitos diários que você pode ter para se transformar em uma pessoa altamente produtiva e praticamente imparável como uma máquina. Mas quero deixar claro que isso não tem a intenção de ser um manual do sucesso, afinal não existe só um caminho para se chegar nele, e cada um se adapta melhor com uma determinada rotina. Então fique à vontade para testar e tirar suas próprias conclusões. Bora começar! 1. Acorde antes que todos e não aperte o botão soneca Quando você acorda no mesmo horário que todos na sua casa, você já começa o dia sendo pego de surpresa pela rotina dos outros. Mas quando você acorda mais cedo e se dedica a fazer coisas que vão te colocar num estado de espírito melhor, o seu dia é outro. O problema é que o fato de ter que acordar mais cedo do que está acostumado, com certeza irá te fazer sentir uma vontade quase incontrolável de apertar o botão soneca, mas não faça isso, pois o risco de acordar pior ainda é muito maior, então simplesmente levante sem pensar. O horário pode variar, eu recomendo que comece às 5 da manhã, mas cada um tem uma rotina diferente, então adapte isso para a sua realidade. 2. Arrume a sua cama Pode parecer algo bobo, mas se você parar para pensar, isso faz sentido e pode ser muito benéfico para o seu dia. Pelo menos é o que um Navy SEAL conta em seu livro best-seller chamado Arrume a sua cama. Em suas próprias palavras, ele diz Se você arrumar a sua cama pela manhã, significa que terá realizado a primeira tarefa do dia. Isso te trará um pequeno sentimento de orgulho e irá te encorajar a realizar outra tarefa, depois outra e outra. E no fim do dia, você vai perceber que aquela pequena tarefa de arrumar a cama impulsionou a realização de várias outras tarefas durante o dia. Além disso, esse ato reforça o entendimento de que as pequenas coisas na vida também importam. Pois se você não consegue fazer pequenas coisas da forma correta, quem dirá conseguir fazer grandes coisas na vida? O mais incrível disso é que mesmo que você tenha tido um dia horrível e improdutivo, ao chegar em casa, você irá se deparar com a sua cama arrumada e arrumada por você. Esse pequeno fato vai te dar o encorajamento que precisa para acreditar que amanhã será um dia melhor. 3. Tenha uma rotina matinal Estabeleça um tempo para você se dedicar ao seu corpo e sua mente pela manhã. Esse é um momento só seu, onde você pode usar para ler algo inspiracional ou instrucional, escrever sobre algo, como por exemplo coisas pelas quais você é grato, ou simplesmente para organizar seus pensamentos abstratos em um plano mais concreto. Você pode também assistir vídeos motivacionais para começar melhor o dia, ou vídeos educacionais como esse que você está vendo agora. Por fim, você precisa incluir algum tipo de exercício físico para te ajudar a despertar e revigorar sua energia. Eu estou falando de 10 ou 20 minutos apenas. Isso será ótimo para você, principalmente se você diz que não tem tempo de fazer isso durante o dia. Os benefícios nem precisam ser listados, pois provavelmente você já os conhece muito bem. Os exercícios podem ser desde pular corda, pedalar numa bicicleta ergométrica, fazer flexões, até qualquer outra coisa que acelere seus batimentos e te faça suar. Isso já será o suficiente para liberar os hormônios ligados à sensação de bem-estar e te fazer se sentir mais enérgico. Mas pode ser que você ainda queira pular a parte do exercício físico pela falta de conveniência. Então, para não passar em branco e você ainda ter os benefícios de se sentir mais disposto e sem sono, eu recomendo você tomar um banho gelado. Isso mesmo. Pode parecer estranho, mas existem diversos benefícios nessa prática. Eu tenho um vídeo falando exatamente sobre isso. Depois você assiste se quiser. 4. Comece pelo mais difícil. Bom, depois de feito a sua rotina matinal, é hora de colocar a mão na massa e começar a produzir de forma produtiva. No livro Coma Esse Sapo, ou na versão em português, Comece pelo Mais Difícil, o autor Brian Tracy explica a importância de começar a executar suas tarefas pela mais difícil. Ele diz que se você começar o dia comendo o sapo, você vai passar o restante dele com a satisfação de saber que a coisa mais importante e chata já foi feita. Então é bem provável que o restante do dia seja mais fácil. Essa tarefa é aquela que é tão grande e difícil que tem uma enorme chance de você acabar procrastinando se deixar para fazê-la por último. Porém, geralmente, ela é a tarefa mais importante que você precisa fazer. O autor salienta uma regra muito importante, que é Se você tiver que comer dois sapos, como o mais feio primeiro. Em outras palavras, se você tiver duas tarefas difíceis e chatas para fazer, comece pela maior, mais difícil e mais importante delas. Se discipline a começar imediatamente a executá-la e depois persista até terminá-la completamente antes de fazer qualquer outra coisa. Pois lembre-se que se você der mole, vai acabar arrumando um jeito de procrastinar. 5. Beba água o suficiente A maioria das pessoas não dão tanta importância para isso, mas uma grande parte dos problemas e das doenças que as pessoas acabam adquirindo poderiam ser evitados com esse hábito. Os benefícios vão desde a melhora da saúde até o aumento de performance nas tarefas do dia a dia. O fato é que o corpo para de funcionar em sua melhor performance quando estamos minimamente desidratados. E isso faz total sentido se lembrarmos que cerca de 70% da nossa composição corporal é feita de água. Então se você quer mais foco, mais energia e menos estresse, tome água até sua urina ficar quase transparente. Esse é o ponto ideal. A quantidade pode variar de 2 a 4 litros por dia, dependendo de pessoa para pessoa. 6. Revisite suas metas Não adianta escrever suas metas e planos e acabar se esquecendo delas com o passar do dia. Você precisa estar de olho para saber se está seguindo o que planejou e progredindo, principalmente para ter aquela boa sensação de orgulho após cada tarefa terminada, pois isso funciona como pequenas vitórias que vão se empilhando com o passar do tempo e que no fim do dia te trarão uma das melhores sensações, que é a de deitar a cabeça no travesseiro e saber que fez tudo o que se propôs a fazer no seu dia. 7. Assuma o controle sobre o seu celular Parece até esquisito falar para assumir o controle sobre o celular, já que o mesmo não se mexe sozinho, mas o fato é que muita gente é totalmente comandado por ele. Basta uma vibração ou um barulho de notificação e essas pessoas já param tudo o que estavam fazendo para saber qual é a boa que o celular tem para lhes oferecer. O problema é que quase nunca é algo importante. Fora isso, você precisa fazer uma limpa no seu celular, a fim de tirar tudo o que for improdutivo. Você sabe do que eu estou falando. Pare de seguir pessoas que só postam negatividade ou fofoca, pare de assistir Xvideos ou de ficar horas vendo peitos e bundas no Instagram, saia de grupos do WhatsApp ou pelo menos silencie todos eles. Sabe aquele jogo que você tem instalado no celular e que provavelmente você está viciado? Pois é, desinstale ele também. Faça um detox dessas coisas até que você sinta que retomou o seu autocontrole novamente. Pois um dos fatores principais de falta de foco e produtividade no trabalho e no estudo é o mau uso do celular. 8. Lembre-se do seu motivo Durante o seu dia, dependendo da pegada que você estiver operando, é bem provável que você será tentado a retornar aos seus hábitos antigos. Aqueles de encontrar uma forma de procrastinar ou de ir em busca de algum prazer momentâneo para te ajudar a lidar com o estresse causado por uma rotina produtiva. Nesses momentos, a única coisa que vai te ajudar a se manter na linha é lembrar do motivo pelo qual está fazendo o que está fazendo. É bom ter ele sempre na ponta da língua para que quando sua própria mente te questionar sobre qual é o motivo para estar fazendo algo tão árduo, você já dará a resposta logo em seguida. Traga imagens do seu futuro promissor para sua mente. Pode ser o local onde você um dia quer morar, a família que você quer construir, a condição que você quer dar para eles, enfim, cada um tem o seu motivo e ele deve ser muito forte para você. Pois sem ele, será bem difícil dizer os não necessários algumas vezes e sacrificar certos prazeres momentâneos da vida. 9. Pare 30 minutos antes de dormir para refletir e planejar o dia seguinte. O primeiro passo é saber exatamente a hora que você vai dormir. E o segundo é configurar o seu alarme para despertar 30 minutos antes, para que possa usar esse tempo para refletir como foi o seu dia. Refrita sobre o que fez de certo, para que possa continuar fazendo no dia seguinte, e o que fez de errado, para que não volte mais a fazer. Pode ser que nesse momento você esteja num estado de humor péssimo, se julgando por não ter feito o suficiente ou por ter tomado más decisões. Se esse for o caso, desvie sua atenção disso e foque no dia seguinte, pois lá você terá uma nova chance. Então prometa para si mesmo que amanhã será o dia mais produtivo que você já teve até então. Confie nisso, pois só vai depender de você. O resultado esperado pode não vir, mas você dará absolutamente tudo o que tiver de si para isso acontecer. Simplesmente faça sua lista de tarefas, sete suas metas e vá dormir com essa intenção programada na mente. Uma intenção que basicamente diz, amanhã eu vou vencer a mim mesmo e serei o melhor que posso ser. Bom, e para contribuir mais ainda com o seu desenvolvimento pessoal, eu quero te indicar a leitura de um e-book gratuito com 15 ideias para você ler mais e melhor e levar sua leitura para um próximo nível. Afinal, eu acredito que a leitura, principalmente de livros, tem o poder de mudar as pessoas e o mundo para melhor. É o primeiro link na descrição. Um forte abraço e até a próxima. Um forte abraço e até a próxima.